Euا que disse ma-ma-ma-ma-ma-ma A gente toma banho A gente faz a barba A gente corta o cabelo A gente troca a cueca Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém A gente arruma o emprego